Música Vamos ver a bagunça Música Já com saudade eu vejo vocês Sentindo que o tempo brindeu Amor a distância da minha saudade Vem dormir na cidade, cidade louca A regra da filha de porta Vamos ver a bagunça Potentando Abarinei Posso ouvir você já comes rô Potentando Abarinei Quando aache de mim E eu fui música também Tá com saudade, um beijo gostoso Sempre o teu corpo é meu Amor, a distância da luta e da saudade Se for minha saudade, se pode provar E eu não vou passar, não vou passar e nem se derrubar Vai, 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 vai aí Pede o Dona Mari vem, pede o Dona Mari vem Vem se lutar com seu rei Pede o Dona Mari vem, pede o Dona Mari vem Cuidado de mim, eu conto de ti também Pede o Dona Mari vem, pede o Dona Mari vem Vem se lutar com seu rei Pede o Dona Mari vem, pede o Dona Mari vem Pede o Dona Mari vem, eu conto de ti também Pede o Dona Mari vem, pede o Dona Mari vem Vem se lutar com seu rei Vem se lutar com seu rei Vai, Madruguinha! Vai, Madruguinha! Vai, Madruguinha! Bora, bora, bora Aparece o pão que dá e tá secretou A partir de um e-me abra o arcado A praia tá minha, eu não vindo, não vindo Vai, Madruguinha! Não importa disse do que eu não vou mais andar Adiós, Kurti, Sua vida e nem o porquil de Max Vai, Madruguinha! E a pessoa querendo sair-se E a gente vai ter nem mesmo As pessoas querendo sair Vai, 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 vai... Vim pra sair naquela graça minha fina! Você sai do milhaço em sua casa, cante meu corpo, sai do milho, Olha o cartão do sangue, uma parada Vou partir, vou descer, me cantar e morrer Você não deu valor, não se forçou A partir de hoje, eu vou cantar Mas foi deu pra mim, eu vou mentir Eu vou cantar antes de mim, eu não vou cantar A partir de hoje, eu vou cantar Agora eu tô solteiro, gritar pra todos Foi que agora é só noite 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 É aí, obrigado Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado Valeu Valeu Foi que agora é só noite 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 Foi que agora é só noite